Um homem de 20 anos que deitou o fugir de barco pelo Rio Doce em Governador Valadares Ele foi preso pelas forças de segurança A prisão foi durante uma operação que teve o apoio do helicóptero Pegasus da Polícia Militar Como a gente percebe ali nas imagens Materiais relacionados ao tráfico de drogas foram apreendidos E a reportagem quente está aqui, pode balançar Embarcações do Corpo de Bombeiros e o helicóptero da Quinta Brave Base Regional de Aviação do Estado Deram apoio na operação que movimentou o bairro São Tarcísio em Governador Valadares Essas imagens mostram o suspeito correndo da polícia dentro do Rio Doce Mas não houve escapatória Ele foi abordado e preso pelas equipes em uma ilha nas proximidades do bairro São Pedro Policiais militares faziam uma operação pelo bairro Quando viram o suspeito com uma mochila cheia de drogas e uma arma de fogo Ao perceber a aproximação, o homem pulou no Rio Doce Dispensou os materiais e tentou escapar de barco A PM ainda informou que ele possui várias passagens criminais O cidadão já é muito conhecido no meio policial Já havia fugido dessa mesma maneira, desse mesmo ódio dos operantes Ele já havia conseguido fugir outras vezes Mas a polícia militar vem se reinventando, vem se preparando cada vez mais Para combater o tráfico de drogas e todo tipo de crime violento Mais de 200 pedras de crack, porções de maconha e pinos de cocaína foram apreendidos Os materiais estavam com o homem e foram dispensados nas águas do Rio Doce Muita droga, muito crack, muita maconha O indivíduo estava armado, dispensou essa arma juntamente com parte da droga Foi arrecadado boa parte, mas boa parte a gente não conseguiu arrecadar devido a correnteza no Rio Dispensou arma de fogo e bastante droga O suspeito e os produtos provenientes do tráfico foram encaminhados à delegacia de polícia civil O insulito militar está aí para servir o cidadão de bem da melhor maneira possível O cidadão em conflito com a lei, não adianta criar situações, não adianta pular no rio Não adianta caçar outros meios para fugir A polícia militar está preparada A gente tem o apoio do PERS, tem o apoio do Corpo de Bombeiros se precisa É, quando o policial menciona esse elemento de preparação da polícia Está se referindo a um aparato do Estado, porque veja bem A aeronave, a aeronave desde que veio definitivamente aqui para a Valadares Para fazer essa cobertura, esse apoio, suporte em operações Aqui no leste de Minas, os resultados são impressionantes Porque olha o que a aeronave faz ali Outro aparelho não conseguiria fazer A gente vê ali os homens de vermelho, por quê? Porque ainda, olha lá, dentro do aparato da segurança pública O próprio Corpo de Bombeiros é acionado, por se tratar de água Aí a especialidade é o Corpo de Bombeiros Isso aí é ele fugindo no caiaque ali No dia desse nós estávamos mostrando aqui a Olimpíada O pessoal ganhando medalha Isso aí não é medalha não, não é bebê Olha lá ele correndo Como é que escapa da pressão ali da aeronave Olha lá Que loucura Gente, o que chama atenção é isso aí Porque é uma ocorrência aparentemente normal Se tratando a nossa região Porque a gente sempre está falando aqui De apreensão de alguém por causa de drogas Mas aí chama atenção Nessa ocorrência, essa fuga inusitada Pelas águas do Rio Doce E aí todo o aparato foi acionado Para poder capturar o homem Que vai agora responder então Por tráfico de drogas Que coisa imobilizou aí A equipe de terra da Polícia Militar A equipe do ar, dos ares E a equipe da água do Corpo de Bombeiros Tá aí